O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Boa tarde, meu nome é Rodrigo Cardoso, sou atleta, amador, corrida de rua, moro em Guaíba. Sou funcionário público, trabalho nos Correios e através da minha empresa conheci o atletismo pelo incentivo ao esporte e há seis anos, seis, sete anos, venho me destacando, me destacando no esporte aqui pela região, pelo Brasil. Participo de várias competições, várias distâncias, mas atualmente minha prova são provas de longa distância, maratona, ultramaratona. E dentro dessas provas longas, desses destaques que eu tenho durante esses anos, foi a conquista do terceiro título da TZT, a travessia Torres da Tramandaí, que acontece todo ano há 15 anos, é uma prova bem tradicional no estado. A largada em Torres e a chegada em Tramandaí, pela orla, pela beira da praia, então é uma prova bem difícil, e eu consegui esse efeito de ser três vezes campeão, uma prova que é bem disputada. Sou o atual recordista, esse ano obtive um ótimo resultado, sendo o primeiro atleta a correr abaixo de seis horas, completei aos 82 quilômetros em 5 horas e 42 minutos, feito inédito, ninguém tinha corrido ainda essa prova abaixo de seis horas. Para minha surpresa, há uns dois meses atrás, fui convocado pela seleção brasileira de luta maratona, que vai participar de um mundial na Croácia, agora em setembro, e fui reconhecido por esse meu feito aí, de estar correndo em grande destaque, e fui colocado para representar o Brasil lá fora. Então, para mim foi uma surpresa, mas muito feliz mesmo pelo reconhecimento, sei que estou trabalhando duro para buscar ótimos resultados aí, e é difícil competir aí, hoje em dia no Brasil o atletismo está bem complicado, muito pouco ajuda em patrocínios e verbas, né? E dentro desses problemas de patrocínios e verbas, a CBAT ela não viabiliza todo o gasto lá. Para os atletas que foram colocados, ficaram as passagens aéreas, que é um custo bem alto. Então, diante disso eu fui nas redes sociais, pois eu sou um atleta amador, ainda não tenho nenhum patrocínio, né? E uma delas, essa empresa, foi a NorSul, junto com a marca MEC Rações. Veio aí me dar um grande apoio. O Paulo Rodrigues aí entrou em contato comigo, soube da minha história, toda essa história que eu tenho aí durante sete anos, onde eu trabalho e tento a minha carga horária, trabalho e treinos, né? São bem duros, bem desgastantes, não é fácil ser atleta. Então, fiquei muito feliz, quando eu recebi a ligação dele, que ele iria me dar uma grande força aí, e fiquei muito feliz mesmo pela parceria que ele veio aí, querer ajudar aí essa grande viagem que eu vou ter. Bom, a história com o Rodrigo, o Rodrigo na verdade ele é bem conhecido, assim, no meio dos corredores amadores do Rio Grande do Sul. E ele tem um colega de trabalho dele aqui em Tapes, que nos falou das, eu chamo das proezas do Rodrigo, né? Porque ele é meio especializado, assim, em corridas na areia, né? Inclusive ganhou uma corrida bem famosa, que é a TTT, que é Travessia, Tramandaí, Torres, né? E nos entusiasmou, assim como empresa, o fato do Rodrigo ser carteiro e trabalhar como carteiro, inclusive toda semana entregando carta em Guaíba e treinando. nas horas de folga e competindo em fim de semana. E então a gente achou que era uma bela história, né? E resolvemos, então, apoiar quando ele foi chamado para a Seleção Brasileira de Corredores. Tem uma história, né? Que o carteiro não gosta muito de cachorro e a gente fez essa brincadeira dizendo que o Rodrigo não gosta dos cachorros que comem a ração MEC, que é a nossa ração que a gente comercializa, porque eles são mais fortes e correm mais. Então a MEC está investindo numa promoção bastante interessante aí, então, fazendo uma publicidade e ao mesmo tempo fazendo um trabalho social aí. É, ó, na verdade, começou com uma proposta, assim, de apoiar essa experiência, essa história do Rodrigo, né? E avançou agora, claro, está tendo uma divulgação boa nas redes sociais, então a gente também está tendo algum retorno em termos de marketing, o que acredito que seja uma coisa justa, né? Então, diante da empresa NorSul aí, estarei representando a cidade de TAPS, né? Representando a cidade de TAPS, levando um pedaço aí da torcida de TAPS, espero, lá para o Mundial, lá para representar o Brasil, tentar buscar algum resultado ótimo. É um Mundial onde são 39 países, onde tem atletas bem reconhecidos, né? Eu estou muito feliz em estar participando aí nesse Mundial, representando o Brasil, o Estado, a região. Então, para mim, é muito legal, muito gratificante. E também saber que podemos contar com pessoas como o Paulo aí, como a empresa NorSul, que ajudam aí o esporte a crescer. E aí E aí E aí